Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Um serviço, não digo novo, né? Mas que bacana que a gente fez, né? A jaqueta da Inési normal, né? Os ajustes a gente fez, a pintura dela, né? Tranquilo. E olha que bacana, pessoal. O couro original aqui desse símbolo da Inési, em volta dele, tá? Ele tava todo comido, né? É o protetor que vai aqui atrás, ó. Conforme dá pra ver aqui até a costura, né? Então o que a gente fez? A gente tirou aqui e fez essa proteção aqui do couro. Tá vendo aqui, ó? Essas laterais aqui, ó. Toda essa partezinha lateral. A gente confeccionou uma nova. Não o vermelho, o vermelho tava intacto. A gente só pintou e deu uma realçada. Mas a volta aqui, o contorno aqui, ó. O couro tava todo desgastado. Então a gente fez. Aí agora a gente vai costurar aqui no lugar certo, obviamente. Pra ficar aí legalzinho. Tá bom? Um abração, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Aqui é o nosso cartão. Um abraço.